E aí meus amigos, hoje com esse vídeo eu pretendo finalizar a ecopéia da busca pela influência ou não da madeira no timbre da guitarra maciça, instrumentos maciços, não é válido para instrumentos acústicos guitarra ou baixo, e assim, quer dizer que agora eu não vou mais falar no assunto, eu pretendo pelo menos falar menos a respeito mas esse vídeo aqui vai ser o fechamento de tudo que eu queria falar, dos testes que eu queria fazer, dos comentários a respeito de estudos que existiam então a menos que apareça algum estudo novo, alguma prova nova que seja pertinente, fazer um vídeo, falar a respeito a menos que apareça alguma coisa assim, eu não vou mais fazer vídeos a respeito disso E esse aqui é para falar de uma coisa assim que, apesar de todos os testes, de todos os vídeos, estudos ainda tem gente que vai se perguntar, poxa, mas como que eu percebo a diferença do timbre, da madeira sendo que nos testes científicos falam uma coisa, falam o contrário eu fiz até uma playlist, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com todos os vídeos que eu fiz aqui no nosso canal a respeito desse assunto então tem testes e mais testes, tem testes comparando guitarra de madeira com guitarra de papelão mostrando o timbre de uma guitarra de vidro um captador em guitarra de skate, que é só madeira, mas é uma guitarra bem fininha e não é uma madeira maciça tem um teste, aliás, tem um estudo da Universidade de Curitiba que eu coloquei, falei nos últimos vídeos que fala sobre o mito, por que que a madeira, cientificamente, por que que a madeira não influencia no timbre algumas pessoas falaram do braço, há um vídeo falando da madeira do braço também tem um vídeo onde eu falo de um outro teste que o cara mostra uma guitarra sem madeira, sem corpo e sem braço daí tem um teste que eu faço mostrando com um captador piezo, um captador de contato aonde que há vibração no instrumento, que é para saber se a madeira está vibrando ou não tem até um teste de guitarra desligada para mostrar a captação do som da guitarra sem os captadores enfim, tem todos esses testes, todos esses estudos, todos esses comentários são 24 vídeos que quem quiser se aprofundar no assunto, ver tudo que foi falado no nosso canal a respeito e finalizando aqui o porquê, por que que algumas pessoas ainda percebem essa diferença antes de falar isso, eu queria falar sobre como funcionam os testes cegos e como eles desmistificam muitas coisas esse teste que eu vou falar, eu já vi testes sendo feitos com guitarra de marca americana com outra marca que não é tão conhecida mas eu não vou falar desse teste, eu vou falar de um teste, por exemplo, que é muito famoso aí na indústria do marketing que é um teste cego que fizeram entre Coca-Cola e Pepsi então, as pessoas provavam dois copos, um tinha Coca, o outro tinha Pepsi e não tinha marca das bebidas e as pessoas só tinham que falar qual bebida elas tinham gostado do copo 1 ou do copo 2 e sem saber a marca, a maioria tinha gostado da Pepsi daí, numa segunda etapa, do mesmo teste com as mesmas pessoas usando as mesmas bebidas só que daí com a marca, estava escrito Coca e Pepsi e daí o resultado se inverteu a maioria, umas 70% preferiu Coca como que isso acontece? por que que sem saber a marca as pessoas preferiam a Pepsi e depois de saberem a marca as pessoas preferiram a Coca? daí a conclusão do estudo é que a Coca, como ela trabalha o marketing dela associando o refrigerante a bons momentos as pessoas tinham boas recordações no cérebro e o cérebro, não se enganem, existem vários documentários sobre isso na Netflix, no YouTube, mostrando como o teu cérebro te engana como você consegue ouvir coisas, sentir coisas e na verdade essas coisas não estão lá estão vindo do seu cérebro ele está fazendo você sentir, ouvir essas coisas e no caso, ouvir, no caso de instrumentos musicais e quando você tem essa associação com bons momentos aquele refrigerante aí, no caso a Coca não é que ela está sendo o melhor gosto para você mas ela está te trazendo uma sensação melhor porque está te associando a sensações boas e daí eu falo de um outro teste que daí eu fiz no final do ano eu fui para Mendoza e numa vinícola, a vinícola da Catena eu peguei lá uma degustação que era vinho e música e que eles queriam que as pessoas davam lá algumas taças de vinho para você degustar no silêncio e depois você degustava as mesmas taças as taças não saiam da tua frente ouvindo músicas, então tocaram a música clássica tocaram Frank Sinatra, tocaram Pink Floyd e se a gente percebia alguma diferença as pessoas que estavam lá participando desse teste dessa degustação, se elas percebiam diferença se o vinho ficava melhor, ficava pior com a música e qual música que trazia essa associação melhor ou pior e foi interessante que realmente você percebe uma diferença e uma moça que estava do meu lado ela falou nossa o vinho ficou melhor lá ouvindo Frank Sinatra e na sequência elas até falam mas isso porque eu ouvia Frank Sinatra com a minha avó então ela trouxe as associações a música, trouxe uma associação boa e daí ela achou o vinho melhor mas isso é coisa psicológica sim, é psicológico o marketing é psicológico assim como todas as decisões que você faz na sua vida vem do teu cérebro são decisões geradas dentro do seu cérebro o marketing também é algo que ta agindo no teu cérebro será que as decisões que você toma com relação a compras são tomadas por você mesmo? existe até uma questão mais filosófica que diz que a gente não teria um nível arbítrio e ainda falando na parte de consumo isso faz muito sentido porque a gente é tão bombardeado com marketing de várias marcas o dia inteiro a gente nem percebe mas você ta vendo banners, outdoors, propaganda de rádio, tv estão vindo coisas no seu telefone a gente é bombardeado com marcas e de repente você chega no mercado e entre aspas você escolhe um produto mas será que esse produto foi escolhido por você mesmo ou foi escolhido pelo seu cérebro que por sua vez foi influenciado pela propaganda veja, isso aqui seria uma conversa para mais de hora e é fato, isso é real e isso pode acontecer com um teste cego entre guitarras como eu falei se você pegar uma fender escrito fender e uma outra marca vamos fazer um teste cego com um monte de pessoas as pessoas provavelmente vão preferir a fender e se você tampar a marca das duas e deixar as duas com o mesmo design de headstock que a pessoa não fala ah, isso aqui é... não perceba isso aqui é fender e essa tájima se o headstock for igual e as marcas tampadas as coisas podem... a preferência pela fender vai diminuir pode ser que fique mais pela outra marca como aconteceu com a pepsi mas se a pessoa ver a marca o cérebro já vai ter escolhido aquela marca como a que tem um som melhor as coisas são assim eu cheguei até a falar num outro vídeo sobre um podcast que eu ouvi do Deirico o músico que me fala que ele foi tocar pra... de vez em quando ele vai tocar em hospitais com pessoas que estão fazendo tratamento ele pedia pras pessoas escolherem a música e essas pessoas que escolhiam a música e ele então tocava pra essas pessoas teve gente que não quis mas essas pessoas que tiveram a experiência de escolher a música e ouvir a música veja, essas pessoas estavam internadas em hospital e dessas pessoas as que tinham que tomar morfina antes de dormir elas optaram por não tomar a morfina porque a música causou uma sensação de bem estar e que elas não precisaram do medicamento pra não sentir dor pra se sentir bem isso também é tudo explicado pela ciência tem reações químicas biológicas que acontecem no teu corpo que levam a isso mas está vindo da onde? da tua cabeça então muito provavelmente se você sabe que a madeira pra você né você já tem essa coisa que a madeira vai dar uma influência maior é lógico que você vai perceber diferenças quando você souber que é uma madeira um alder, um ash você vai falar pô, essa aqui está suando assim essa outra está suando assado sendo que quando eu fiz um teste que está aqui nessa playlist também pras pessoas acertarem qual madeira que estava sendo tocada sempre que a gente já tinha mostrado quais madeiras que a gente tinha disponíveis pro teste ninguém acertou a sequência porque daí no teste cego né daí você não estava vendo a madeira agora se você ver aqui tem um alder aqui tem um ash aqui tem um mogno daí você já já é conduzido a achar que aquela madeira está dando um tipo um pouco mais brilhante ou está com mais médio ou com menos médio falando em teste cego aconteceu também quando a gente estava desenvolvendo captadores uma marca nacional de guitarra essa marca tinha vários endorsers e a gente viu cada coisa as guitarras lógico eram todas da mesma marca mas os captadores tinham muitas diferenças tinha captador nosso tinha captador de Seymour Duncan captador Fender e os endorsers mas esses endorsers não sabiam qual marca de captadores eles estavam testando então aconteceu de tudo ah é quando o cara estava testando o nosso e uma outra guitarra tinha um Seymour Duncan fala ah esse aqui ficou melhor né ah tá mas esse é Malagoga esse outro aqui é Seymour Duncan ah é mas sabe que eu percebi uma pontinha que me agradou mais de brilho no Seymour Duncan quer dizer quando a pessoa não sabia a marca é igual o Pepsi é exatamente o que eu falei da Coca e a Pepsi quando a pessoa não sabia a marca ela falava que preferia isso veja teve gente que preferiu o nosso teve gente que preferiu o americano mas aconteceu isso em alguns casos da pessoa que tinha preferido o nosso depois quando viu a marca fala puxa mas o outro realmente acho que me agradou talvez pro palco isso aqui não vai entendeu no estúdio eu acho que vou preferir aqui esse aqui é pra estúdio aqui ela vai ser pra tocar em show então não justificava é no final a gente via o peso da marca né e isso é isso ficou muito claro pra mim já desde sempre isso eu tô falando esse teste foi sei lá 15 anos 17 anos atrás bom é isso pessoal deixa aqui escrito o que você tem a falar a respeito o que você acha disso e lógico que que é uma polêmica pessoas vão falar uma coisa outras pessoas vão falar outra e de qualquer forma é podem debater desde que com respeito beleza pessoal valeu e até a próxima que não vai ser um vídeo sobre madeira no 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 verdade não é né o